O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que os deputados Silvio Costa Filho e André Fufuca serão ministros do governo federal. Padilha não especificou as pastas que terão o comando trocado, mas disse que as tratativas ocorrerão até o fim deste mês diretamente com o presidente Lula. Nos bastidores, o comando do Ministério do Esporte é um dos disputados pelo grupo de parlamentares que cobra do governo um retorno pela aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Lula deve promover uma mini-reforma ministerial depois das exigências do Centrão. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.